Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, já fizeram as atividades? Não, né? Tá com preguicinha, né? Ó, bora fazer as atividades. Não vamos deixar acumular, tá? Então, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai orar, que não te costuma, né? Então, você vai se levantar aí da sua caminha, ou do chão, do sofá, de onde você estiver, vai jantar as mãozinhas, fechar os olhinhos e baixar a cabecinha, combinado? E vai fazer essa oração junto comigo. Querido Papai do Céu, te damos graça pelo pão de cada dia, pela tua providência, por todos os lembramentos. Te agradecemos pela nossa família, perdãoem as nossas espadas, nossos irminhos e abençoe a nossa aula de hoje. Fica conosco, nos livros de todo o mal. Amém! Muito bem! E olha só, hoje a gente vai aprender algumas curiosidades sobre urubu. E aí, a palavrinha urubu começa com a vogal u, não é isso? Você conhece outras palavrinhas que começam com a vogal u? Urubu? Sim ou não? Muito bem, né? Nós temos a palavrinha, o nome de um assunto, né? Que é uva. Uva começa com a vogal u. Temos também um urso que começa com a vogal u. Então, vamos lá conhecer as curiosidades sobre urubu. Urubus do Brasil. Das sete espécies de urubu da América do Sul, cinco ocorrem no país. Então, aqui no nosso país, a gente tem o urubu rei, o urubu de cabeça vermelha, que é esse aqui. Temos um urubu de cabeça preta, que eu acredito que é o mais conhecido, né? Urubu da mata. E temos um urubu de cabeça amarela, que é esse aqui. Urubu de cabeça preta. Habitat, campo das Américas do Norte, Argentina, China e Brasil. Alimentação, animais em decomposição. Então, o urubu, ele se alimenta de animais que já estão mortos, né? E dá uma carne podre. E eles se alimentam desse tipo de carne, quando ela está em decomposição. Reprodução. De dois a três ovos que incubam por quarenta e nove dias. Curiosidades. Repare que os urubus não têm penas na cabeça. Isso facilita a sua higiene, pois enfia a cabeça dentro do animal morto para comer. E agora vamos conhecer algumas curiosidades sobre o urubu rei, tá bom? Consumidores de carne e putrefação desempenham um importante papel saneador. Eliminando matérias orgânicas em decomposição. São imunes ao botulismo, pois o suco gástrico dos urubus é bioquimicamente tão antigo que neutraliza as toxinas cadavéricas e bactérias como a clostidion. E agora, para finalizar, que nós já estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, eu trouxe para vocês também uma ficha de leitura contendo palavras que começam com a vogal U, tá bom? E eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente fazer a leitura. Não vai ser de todas, vai ser só de algumas. Então, U, V com A, Vá. Agora a gente vai juntar. U, Vá. U, Vá. Agora é isso daqui. U, N, H, A. Ele vai fazer NHA. Então, toda vez que você vê o N, o H e o A, eles três andam juntinho, eles não se separam, tá bom? Eles vão fazer NHA. Então, bora juntar. U, NHA. U, NHA. E por último, essa daqui. U, R com U, RU. B com U, BU. U, RU, BU. Muito bem. E agora vamos encerrar com a leitura do nosso alfabeto, né? Para vocês não se esquecerem das leitinhas do alfabeto. Então, todo mundo junto, bem alto para que eu possa ouvir vocês. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E lembrando que dentro do nosso alfabeto, a gente tem também as vogais, tá? Que são cinco letrinhas. São elas A, E, I, O, U, ok? A atividade de vocês está no livrinho da capinha vermelha. Esse aqui. E vocês vão fazer as atividades da página 269, 269. E da página 270, 270. Pesa as atividades, quem puder, se for possível, eu tiro uma foto bem bonita e posto para o grupo, tá bom? Se não quiser postar no grupo, pode enviar o meu PV. Combinado? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. E até a próxima. Tchau!